Quintino Aires, um psicólogo, doutor em psicolinguística, lá em Lisboa, em Portugal. Olha que legal isso, hein? Dá uma olhada no que ele falou quando estava comentando sobre um reality show lá em Portugal. Dá uma olhada. Ah, Quintino! Ah, Quintino! Pertence a um grupo de pessoas que hoje há muito, que mostram sinais de uma insegurança enorme. Os vegans são tudo gente que tem tanta insegurança, tanta insegurança, que precisa destes artefatos culturais externos. É, eu conheço um pessoal lá de Portugal, mas também tiveram brasileiros que me mandaram esse vídeo falar com o Ricardo. Ricardo, faça um vídeo react. Vem comigo, eu te falei, eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento Veg. Vem, vem, vem. O amor acontece. Calma, eu vou explicar. É o nome do reality que o Quintino Aires participa como comentarista. Ele é um psicólogo, analisa a participação dos integrantes aí do reality e tem um vegano nesse reality. Mas, mas o destaque ficou com o que o Quintino falou a respeito desse vegano, aliás, não, desse vegano não. Ele falou de todos os veganos. Ouça na íntegra, enquanto você já vai curtindo, compartilhando, já avisando a galera inteira pra assistir esse react que tá legal. Bom, eu acho que tá. Vamos lá. É, pertence a um grupo de pessoas que hoje há muito, de que mostram sinais de uma insegurança enorme. Os veganos são tudo gente que tem tanta insegurança, tanta insegurança, que precisa destes artefactos culturais externos, para culturais externos, para se tranquilizarem porque não têm insegurança. Podiam andar a chicotear-se, podiam andar de joelhos até rasgar os joelhos todos, que é uma coisa que me afliza em Fátima, porque, coitada de nossa espera, imagino que a mamãe vê os filhos assim com os joelhos todos rasgados. Mas hoje tem esta alternativa dos veganos para fora, que são sim pessoas inseguras, que nas situações mais tremadas, já de patologia psiquiátrica, caracterizam a anorexia. Aqui tem estes formatos, que não é normal. Eu tô a afirmar, e pronto, como sabe a mamafada, as minhas palavras não são de responsabilidade da TVI, e em 24 anos nunca foi um advogado da TVI defender-me. São os meus advogados que vão, e portanto tô a afirmar isto. Naturalmente são pessoas veganos, de uma insegurança brutal, porque se não eram pessoas normais e comiam comida normal, como os seres humanos. Ô Quintino, ô Quintino, pegou pesado com a gente, hein? Mas tudo bem, apesar de você ter sido muito, muito duro, como eu sou um cara seguro, eu vou responder de boa. É Quintino, lembre-se, pessoas podem ser inseguras sim, eu conheço muitos não veganos inseguros. E conheço vegano inseguro também. Aliás, existe uma insegurança que muitos doutores, muitas pessoas ligadas à saúde, profissionais de saúde, alimentam em veganos, que é a questão de que eles vão ficar doentes, que eles vão ter problemas, vários tipos, ao invés de irem estudar, ao invés de ir se aprofundarem nesse assunto, acabam transmitindo informações daquilo que não estudaram. Exato. E aí, o que acontece? Pode sim fazer com que pessoas se sintam inseguras. Mas não como personalidades inseguras. Mas quanto a essa questão da alimentação, que os estudos cada vez mostram mais. Vai dar uma olhada aí, Quintino? Que nada disso. A alimentação pode ser muito benéfica, pode ser muito positiva. E quando bem montado, o cardápio pode sim ser muito seguro. Mas eu sei, ele estava querendo dizer em relação ao psicológico, que a gente é meio inseguro. Ai, que medo e tal. Bom, mas eu acho que ainda não fizeram estudos, não realizaram estudos quanto a isso. Mas aí ele continua e fala algo rapidamente que muitos até nem perceberam. Quando ele diz que alguns mais agudos, né? O vegano que entra nesse estado mais agudo desenvolve inclusive anorexia, esses problemas psiquiátricos, pois nesse aspecto já tem estudo. Já tem estudo, Quintino. E esses estudos mostram que muitas pessoas que já tem o problema de anorexia, já tem problemas alimentares, já tem distúrbios, em relação a reduzir a caloria, aquela ideia fixa do corpo magérrimo, ou outros problemas que podem surgir ao longo da vida de qualquer pessoa. Quando detectam que a alimentação à base de vegetais pode ser linkada a uma ideia de comer menos, só saladinha e tal, que não necessariamente é a ideia da alimentação à base de vegetais. Mas essas pessoas encobrem o problema que já estão desenvolvendo e falam que adotaram uma alimentação à base de vegetais. Pois é, isso inclusive já foi abordado, inclusive pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Doutor Eric já abordou esse tema de forma muito, muito elucidativa. Então, doutor Quintino, o senhor está errado, mas não precisa ficar inseguro, não. Só que era bom dar uma olhada e estudar essas questões. Mas se não, se não, comete equívocos. E eu estou seguro quanto a isso, tá? Não estou inseguro. E a terceira coisa, aí foi mal educado, foi mal educado, Quintino. Como assim que não somos normais? Não comemos comida de seres humanos? Quer dizer que vocês não comem vegetais? Ô Quintino, como assim? Deixa eu soltar minha caneta, caiu minha caneta. Como assim vocês também comem? Nós comemos a mesma comida que vocês. Aliás, até quem come carne, tem uns que falam Ah, eu não gosto desse tipo de carne. Ah, eu não gosto daquilo. Acontece isso. E nem por isso se diz que a pessoa não come comida de gente, porque escolheu não comer alguma coisa. No nosso caso, nós não escolhemos o que a gente come pelo paladar, como essas pessoas que dizem Ah, eu não gosto disso. Não! Nós escolhemos por outro parâmetro. Um parâmetro muito legal. Que era muito interessante você, como psicólogo, como psiquiatra, trabalhar, estudar e entender como, cada vez mais, a questão do amplo respeito aos animais é algo que a nossa mente, a nossa consciência, nos cobra cada vez mais. Tá aí, um bom tema pra você estudar e, de repente, ter uma nova visão em relação aos veganos. Sejam eles inseguros, sejam eles super seguros. E aí, gostar? Ah, foi legal esse negócio de câmera aqui. Ficou legal demais. Eu espero que vocês escutam. Claro, deixa o comentário aí. Eu quero saber o que você acha. Mas, com segurança e classe. Aí, galera de Portugal, espero que vocês assistam também. Um beijo pra todos vocês. Valeu! Valeu, até o próximo!